Oceano de Misericórdia Diante de tantos obstáculos e outras coisas ruins Este oceano de Misericórdia me mantém em pé Não fosse isso, coitado de mim estaria perdido Se ele levasse em conta o tempo dos pecados meus Não fosse ele, há muito eu tinha sido destruído Mas envolvido estou no oceano do amor de Deus Este oceano de Misericórdia me faz cantar E transmitir o cheiro de entusiasmo pra mais alguém Neste oceano o mundo inteiro devia nadar Pois no oceano do amor de Deus as ricas bênçãos vêm Não fosse isso, coitado de mim estaria perdido Se ele levasse em conta o tempo dos pecados meus Não fosse ele, há muito eu tinha sido destruído Mas envolvido estou no oceano do amor de Deus Mas envolvido estou no oceano do amor de Deus Mas envolvido estão no oceano do amor de Deus